Olá meus amores, vocês me pediram o vídeo de comparação? Então hoje eu vim falar sobre vocês, sobre dois produtinhos que eu usei E vocês estão me perguntando nos comentários no Youtube, no Facebook, no meu grupo Lili Qual você gostou mais? A Alizena ou a Maisena? E aí meus amores, qual das duas é melhor? A Alizena ou a Maisena? Então eu vou falar com vocês um pouquinho da minha experiência com as duas máscaras Bom, a Alizena gente, eu comprei, eu paguei nela, se não me engano, acho que uns 15 reais no pote de 500 gramas Com o condicionador que me custou mais ou menos uns 11 reais em fração Bom, já a Maisena, esta aqui, tá? Ela me custou, ela me custou não Eu ganhei da loja Crespas Elisa, então ganhei o fracionado da Maisena pra poder testar, tá? E vamos logo desvendar o mistério aí, dizer a vocês que eu mais gostei Primeiro eu vou falar da Alizena, tá? A Alizena, eu gostei dela porque ela alinhou meus fios, hidratou bastante, diminuiu mais o volume, tá? E fora que o condicionador é maravilhoso e foi o que eu mais usei Foi o condicionador porque eu usei ele com outras máscaras e ele sela bastante as cutículas, tá? Gostei, mas a minha preferida que eu mais gostei foi, claro, a Maisena Porque, gente, a Maisena, ela atuou como se fosse um botox, um alisamento, um selante Porque ela alinhou bastante os meus fios, bastante mesmo Ela alinhou meu cabelo tanto de um jeito que não precisou eu finalizar ela com escova e nem com prancha Só a toca de meia já ajudou Além do brilho espetacular, além da maciez que o cabelo ficou O cabelo ficou bem alinhado, sem frizz E diminuiu bastante o volume O cabelo completamente desmaia na sua mão no enxágue, tá? Eu gostei bastante da Maisena por esse fato Mas, em caso de custo-benefício, tá? A alisena pro meu bolso é mais viável do que a Maisena Por quê? Porque o pote de um quilo da Maisena Custa mais ou menos na faixa de entre 70 a 90 reais Se você pesquisar bastante no mercado livre Já a Maisena Já a Alisena A Alisena Você encontra em qualquer biboca da sua cidade No caso aqui em Salvador Em qualquer biboca Eu estou achando a Alisena E o custo dela é bem menor Do que a Maisena Porque a Alisena Você compra ela de 15 reais No máximo 15 reais Foi o que eu achei a Alisena Ela tem um pote de 500 gramas Que é 15 reais E tem um pote, eu acho que de 200 gramas Que é mais barato ainda, tá? Mas se eu pudesse trabalhar Eu ia comprar a Maisena Porque eu gostei mais dela Do que da Alisena Certo? Mas o custo-benefício pra mim não dá Não dá pra eu dar 90 reais No pote de creme Agora Vou deixar abaixar mais um pouquinho Pra poder eu comprar E fora que essa empresa Ela tá vindo com vários lançamentos Com várias sacadas legais Além da Maisena Ela tem o açúcar Que eu testei e gostei E tem o café Que eu tô doida pra testar, né? Então Vamos aí patrocinar a Lili Manda pra Lili Que ele testa e faz resenha Aí, ó Fazer logo meu mechão Contato aqui embaixo Eu passo o endereço numa boa Manda pra testar Né? Então Gostei muito Foi uma sacada maravilhosa Agora eles podiam Já que vende pote de 1kg Podia diminuir o preço aí Botar um potinho aí De 500 gramas De 300 gramas Né? Mas em conta aí Pra quem não tá podendo Nesse momento Gastar, né? Bota um pote de 300 gramas Até 30 reais Que a gente compra Não dá pra comprar O de 90 conto Né? E aí? Como é que fica Os outros lançamentos Como é que a gente compra Os outros lançamentos Né? Tem coisa nova no mercado aí Porque além da maisena Do açúcar Do leite Ah, tem uma empresa Que fez o leite, tá? Tem o leite Tem o café Tem manteiga Tem óleo de coco Agora me inventaram Um tal de mestilate Que eu tô louca pra usar E uma tal de leite moça Gente, eu vou ficar maluca Porque no lançamento Eu não tenho dinheiro Não tenho Não tenho condições pra isso Não, não, não Deus Ai Eu preciso de um emprego Pra sustentar o meu cabelo Tá? Nessa vibe aí Nesse Nesse nível, tá? Bom, meus amores Não ficou essa mistura louca aí Como vocês sabem Que eu sempre faço Tá bom? E O meu Como é que eu posso dizer A vocês assim Como eu falei Eu gostei muito Da alisena É Tanto pelo custo-benefício Quando O Fator que ela fez No meu cabelo, tá? Mas A que eu mais gostei Foi A maisena Tá? Esses dois produtivos Que eu falei pra você Tanto a alisena Como a maisena Os dois aqui Serve Para você fazer aí Uma nutrição De progressiva Usa ela Como pós-progressiva Porque eles vão ajudar Bastante A deixar o cabelo Bem alinhadinhos Brilhosos E sedosos Como está os meus Ó Ó Então é isso aí Meus amores Espero que tenham gostado Do vídeo Até o próximo Compartilhem o vídeo Dá o seu like aí Pra saber que vocês Gostaram Tá bom? Qualquer dúvida Deixa aqui nos comentários Tá? Que eu vou responder pra vocês Visite o canal Comentem Eu vou adorar Ter seus comentários No canal Visite o blog Né? Eu também vou gostar muito De ver o seu comentário No blog Tá? Ative o sininho Pra que o YouTube Avise que tem vídeo novo Segunda, quarta e sexta Eu posto vídeo Nesta bagaça Tá? E até o próximo Fique com Deus Bye bye Que eu fui Tchau 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 Tchau